Oi gente, aqui é a Ju, e se você é K-Pop e está procurando produtinhos de qualidade e de uma loja de confiança, dá uma passadinha lá na loja K-Pop Brasil, que os produtos são de ótima qualidade, o preço é super acessível e o atendimento é ótimo. Lá você vai encontrar produtinhos como Light Stick, moletom, mochila, camiseta, fotocard e não tem só BTS, tem Blackpink, EXO, TXT, Twice, Monsta X, GOT7 e usando o meu cupom K-Popper 100% louca você ganha desconto. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. غurth,uming grande Olha, olha, tudo aquilo está lendo. Ah! Tem tível, já tem tível! Oh, é que frementar tá? Ok. Ok, eu vou... ULID e aí boy i'm so easy wank wank eu acho que ele tinha ele é ae 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 Não, eu tenho um pouco de risco. Não, 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 não. Um, dois, três. E aí, vamos! 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 Não, não. Ah, pelo amor de Deus, vai cuidar da tua vida Palhaçada Virou fiscal de cu agora Eu, hein Ah, ô, tem muita falta do que fazer, né Não pode, é porque não sei Seu namorado E tua namorada, tá onde? Tá na casa do caralho Que perturbação Tomando conta do relacionamento dos outros Ah, eu, vai arrumar alguém pra dar uma galopada Ou bater uma gilete no piso Que palhaçada é essa? Eu, hein Ai, gente, eu não aguento Não Pocodão E quero Não, não, não Ah, eu não aguento Ah, eu não aguento Eu realmente me engano Eu não aguento Eu acho que a gente não está esperando a luz. Maria! Olá, eu sou Jay Hoff. Eu estou muito medo. Oh! Eu sou Jay Hoff. Agora eu vou ajudar. Eu sou Jay Hoff. Estou comigo. Eu estou fazendo um dia para mim. Eu não estou com o que eu quero ir. Eu estou com a Madrid. Eu estou com o seu casamento. Eu estou com o seu casamento. Amiga, o que que significa what? O que? What? O que? Uai, tá surda? What, amiga? Amiga, what significa o que? Uai, também não sei, por isso que eu tô te perguntando. Amiga, o que eu quero falar? E aí, eu quero agradecer. E aí, eu quero agradecer. E aí, eu quero agradecer. Tchau! Eu amo! Tu me passou de ti Já dá uma surra Já dá uma surra Deixa o Fê ficar armando esse tipo de barraco assim, sabe? Qual o problema? Problema, o seu português é o problema 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 Só pra ela ver, pegando sol, sabe? Não sai daqui pra ela, não precisa Vai tirar o resto do reboco Falando, ela gostosa, você vai ter uma doagem Sou, sou linda Sou linda Você tá vindo aqui, você tá falando de mim, né? Ah, não, 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 não Gostei, meu Deus Ai, meu Deus, que ódio Ai, querido Bílbert que café é mais delicado Bílbert que café Bílbert, você tá vindo Main Bílbert Oh, cali chega Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! É um ganho de fome e choco, é realmente legal. E aí 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 Eu acho que eu acho que você tem uma coisa de fazer aqui Eu acho que você tem um cara de cimigada E aí Você é tipo de cara de cara É É Você não tem um cara de cara de cara de cara Você tem um cara de cara de cara Eu trouxe uns lenços pra você, tá caso você chora. Lênço? Já pode pegar. Que lenço, o que? Cadê o lenço? Aqui o lenço. O bicho vai fazer. Shhh! E as férias, finalmente! Eu vou pular, eu vou no parque, eu vou ver a casa de um amigo meu, eu vou visitar todo mundo e você vai fazer o que? Come again? Fazer o que? Me deixa dormir aqui, me deixa eu... Tchau! Vamos, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.